Música Meu nome é Sebastião Trento, eu sou da cidade de Japurá, nós plantamos aqui em Japurá e no município de São Carlos do Ivaí. Nós usamos há três anos já os materiais da morga, porque nos dá uma segurança, nos dá a possibilidade de atingir uma média superior, graças a Deus, à média do município. Olá, meu nome é Marcelo Trento, eu sou produtor de Japurá, moro em Japurá, sou produtor de Japurá e em São Carlos do Ivaí. Há três anos a gente vem plantando os milhos da morga e a qualidade que eu mais gosto da morga é o custo-benefício. Os três materiais que a gente plantou, que foi o 30A37, o 580 e o 600, é a relação custo-benefício. Meu nome é Luiz Felipe, a gente vem plantando os materiais da morga já faz uns três anos e a gente gostou muito desse material devido a grande estabilidade dele. O 30A37 que vem aguentando muito, muita estiagem, com pouca requeima. O 600 com a sua flexibilidade nos solos, que ele aceita vários tipos de solo, além do seu grão muito pesado. E a grande produtividade que eles vêm agregando para a gente, sem o custo muito elevado. Além da tecnologia Power Core Ultra, que trouxe muita estabilidade para o milho, assim como eu já disse, não tem efeito de lagarta, como aqui é uma região que vem sofrendo com bastante estiagem. A lagarta tende a atacar mais, então o Power Core Ultra tem mostrado um grande resultado, tendo uma grande produtividade para a gente. E vamos experimentar o 545, que é um material novo que a gente está vendo na região e está muito bom. O 408 também a gente está pensando em plantar um pedaço para experimentar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto